Olá pessoal, aqui é o professor Danilo, trazendo para vocês mais informações sobre fotobiomodulação. E dessa vez, vamos abordar sobre a fotobiomodulação na epicondilite lateral. Mas antes de começar essa explicação, quero pedir a vocês, novamente, encarecidamente, que vocês sigam o nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de valor. Roda a vinheta e vamos embora! Como prometido, vamos agora tratar a epicondilite lateral. O epicondilite é uma região de proeminência óssea que fica na lateral do cotovelo e nela estão inseridos os músculos extensores. A epicondilite é uma entesopatia, ou seja, uma alteração na região de transição entre o tendão e o osso. E essa região tem uma característica especial. Por ser pouco vascularizada e muito enervada, ela tem dificuldade de regeneração e causa um quadro álgico importante. Por isso que o emprego da fotobiomodulação vai ser uma ferramenta de extrema importância na recuperação dessa lesão, que é extremamente difícil de tratar. Vamos à prática. Para melhor tratar essa lesão de epicondilite lateral, vamos utilizar o laser infravermelho no local da dor. de 4 a 6 joules. Vou iniciar aqui com 6 joules, ponto a ponto. Lembre-se de aproximar e pressionar para começar a inserção. Comecei usando o vermelho, vou corrigir aqui. Está em um infravermelho, 6 joules. Como esse laser é um laser de 100 miliwatts, ele vai dar 6 joules em 60 segundos. Porque a energia é potência vezes tempo. Já feita toda a região aqui do cotovelo, vamos partir para os músculos extensores. Pegando aqui o músculo extensores, relaxou. Eu diminuo aqui para 3 joules por ponto. E o objetivo daqui é diminuir a tensão muscular. Lembre-se que você pode combinar o laser com outras modalidades terapêuticas. E que para essa lesão é extremamente importante. O objetivo do vídeo é mostrar como vamos aplicar o laser nesse tratamento. Nós estamos aqui dizendo que basta somente utilizar o laser. Uma outra abordagem que podemos fazer é o emprego da luz vermelha, que tem uma melhor capacidade de regeneração, com o objetivo de melhorar a cicatrização e recuperação tessidual. Então, após a aplicação do laser infravermelho, podemos chegar na região do local da lesão e utilizar o laser vermelho agora com um pouco de energia, com 2 joules mais ou menos. Observe que a luz vermelha é muito mais intensa. E finalizamos por aqui. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo. E te aguardo no próximo vídeo sobre fotobiomodulação. E aí Obrigado.